Fala, galera! Tudo certo com vocês? Bora começar mais um vlog aqui neste canal, vlog de Páscoa. Vlog na chácara! Chegamos agora, nem filmei vindo porque... Nossa, calorão, não sei o quê. O pudim já tá como? Correndo pra lá e pra cá que nem um louco. Tomando água? Cadê a Rani? Tá lá dentro. Enfim, a gente... Mas, gente... Olha o que eu achei! A gente acabou de chegar, a gente fez ir no mercado pra comprar cerveja, comprar comida. Ninguém nem comeu ainda. Olha, hoje tá uma correriazinha. E a gente acabou de chegar, a gente vai no mercado agora e vamos passar o feriado com a gente, né? Diazinhos off e na outra semana a gente já viagem, então a gente tirou esses diazinhos pra ficar aqui juntinhos, todo mundo. Então é isso, vem passar o feriado com a gente. Pronto, lá vamos nessa com a função. É chegar aqui e começa. Mercado, né? Mercado, 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 mercado. Mercado, mercado. Jesus, mas vamos tentar pegar já tudo de uma vez pra não ter que voltar mais. Isso não nos acontece. E no dia não, hein? Gostaram do meu óculos, gente? Chili Beans. Achei ele tão bonito. Ganhei esses dias, tô apaixonado nele, né? Gostaram? Comenta aí pra mim. Chegamos no mercado. São Vicente. Quem é de Santa Bárbara? Quem faz compra no São Vicente? Conta pra nós. Não tem minha cerveja gelada? Não. Qual é a minha cerveja, moza? Itaipava. Sim. Bom, vamos pegar aqui então, quente mesmo. E as vezes gelam. Nossa, tá precário de Itaipava aqui, hein? Se tudo correr bem, a gente não sai mais. Hein? Gente, olha isso. Há três dias. Esse povo tem problema. Mas não é. A maior parte aqui é bebida. Água, refri. Vocês têm problema. Ai, eu, hein? Pronto, chegamos de volta do mercado, já guardamos tudo e agora dá um relax, né? Por quê? Ó, se não fosse, acho que não vai chover. A gente podia, cogitado, dar um pulo na piscina, hein? Não? Deixa pra amanhã. Amanhã vai chover. Vai chover já. Ó! Bom, vamos botar a mesa aqui fora, vamos jogar um baralhinho, tomar uma cervezinha. Né, amor? Isso que é feriado. Vou jogar você na piscina. Ó, não joga na piscina, não. Vou jogar na piscina. A gente nem foi pegar Berenice, nem vamos encher Berenice dessa vez. Né? Tem perante? Não. Tão ouvindo o zão? Qual é o brinquedo favorito do meu cachorro? Qual é o meu brinquedo favorito, pai? Hein? A garrafa. É a garrafinha. É a garrafinha. E a gente tá aqui, ó, só no carteado, porque é o que tá tendo pra hoje, entendeu? Só no carteado. E o pudim tá fazendo o quê? Caçando lagartixa, gente. O hobby favorito dele é caçando lagartixa. Ó, tá desesperado. Uma pausazinha na jogatina, que ninguém tá ganhando nada aqui nesse negócio. Quer dizer, ninguém, eu e a Honey. Ah, se bem que a Honey ganhou a última. Gente, por que que tá tudo piscando? Piscando pra o quê? Por que tá tudo piscando? Tá vendo? Não. É a luz. Parou. Seguinte, seguinte. A gente deu uma pausa pra fazer uma comidinha, fazer uma pizzazinha aperitivo. Não, é aqui mesmo, ó. Balada que chama. É aquela luz, ó. Mira lá pra você ver. Balada que chama. Ó. Falei? Enfim, Honey comprou uma panela muito louca e a gente vai fazer pizza de abobrinha. Gente, vocês vão amar. Pra mulher que trabalha fora, que tem pouco tempo, gente, ela é genial. Eu amei. Então, eu vou grelhar uma abobrinha primeiro, pra depois fazer pizza de frigideira de abobrinha. De frigideira não, né? De panela da Honey. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, essa é a tal da panela. Peraí que a Honey tem que vir explicar pra gente o que é essa panela. Não, só fazendo, né, filho? Só fazendo? É. Ó. Então monta aí a panela. Monta a panela. Esse coisinho é pra pegar o negocinho. Ó. Isso aqui, é que quando estiver quente, você tira. Agora vamos ver o melhor da festa. Então ela vem com... Vou montar. É. Ela vem com esse vestido. Deixa eu segurar isso aqui antes de você derrube. Peraí. Deixa eu segurar. Aí você põe isso aqui. Esse negócio fica assim, flutuando? É, ele deve girar com o calor. É, exatamente. Com o calor. Exatamente, Marcela. É isso aí. Nem vê que você leu lá. Não, eu não li. É óbvio. Aí põe isso aqui. Você não tem que botar água antes? Calma. Não. Sim, tem que botar água. Eu vou apoiar esse buraquinho. Aqui. Vou derrubar aqui. E... Mas não era dois litros de água? Dois copos de água. Ah, dois copos. Bom, então peraí que eu vou cortar a abobrinha pra gente colocar lá na grelha. Bom, então colocamos a abobrinha aqui dentro. E agora vamos ver se ela vai cozinhar aqui no vapor. Ó, aqui fora não tá, gente. É a luz lá de dentro mesmo. Eu viro pra cá, começa a piscar. Ó, a Luciana tá aqui cortando tudo. Cortando a mussarela de múfala. Enquanto a Rani tá fazendo o quê? Comendo as mussarelas de múfala que ele corta. Vamos ver se vai dar certo essa pizza de abobrinha. É isso aí. Vou mostrar tudo pra vocês, como eu vou fazer. Eu queria ter feito um molho caseiro, mas tô de férias, tô de folga. Acho que é o quê? Praticidade. Nossa, falando em molho, a gente viu um molho de gorgonzola da Barila. Porra, 20 reais naquele potinho. Mas né, deve ser bom. Ó, tô dando uma grelhadinha aqui na abobrinha. Pra na pizza ela não ficar crua. Opa, embaçou tudo. O queijo derreteu. Vamos ver se vai ficar bom isso aqui, gente. Será? Será que deu certo? Tá bonita. O cheiro tá bom também. Tá gostosa? Olha, gente, não quero dizer nada não, mas ficou topíssimo. Ó, né, Honey? Agora vamos terminar de comer, pra gente terminar de jogar. Que eu quero... A Honey precisa ganhar, porque ela não tá muito boa hoje não. Eu tô ganhando, eu tô ganhando. Amores, lembrei hoje de dar tchau antes de dormir. Vamos ó, naná. Pra vocês até daqui a pouco, pra gente até amanhã, tá? Beijo. Bom dia, gente. Nove e vinte da manhã. Acordamos cedo hoje. E tá um dia bonito. Aprevisaram a chuva, mas aparentemente, ó. Tá um belo dia, né? Oi, pudininha. Filho. Filho. Bom dia. Bom dia, neném. Bom dia. Bom dia, free doctor. Férias que chama, só que não, tô aqui passando foto. Adiantando conteúdo pra poder postar enquanto a gente estiver viajando, né? Então, tamo aqui tentando fazer foto. Umas não ficavam muito boas não, mas outras acho que dá pra salvar. Não sei não. Honey. Oi. O que faremos? Oi gente, bom dia. Tô bonitinha? Sim, o que faremos? Vamos no museu. Museu? Museu não, vamos no zoológico pra eu ver os bichinhos. Eu quero ver o hipopótamo. Já tem dois aqui, mas ela quer ver mais. E o macaco, né, Honey? Nossa, demorei horas pra editar foto, gente. Meu viscocão tá travando. Mais alguém tá passando por isso? Não conseguiu editar foto direito. Estamos já no carro. Indo aonde, Mose? Na Mariara. Comeram salgado pra dar uma forradinha no estômago, né? Que já são meio de quarenta e a gente não comeu. A gente já comeu alguma coisinha e vamos no zoológico, certo? Depois temos que comprar a carne pra fazer pra amanhã. O almoço da sogra. O que mais? E ver só a lente. É verdade, Cristosalente. E aí, Honey? Tô adorando. Tô adorando. Você nem viu nada ainda, doida? Não. Passear em americano. Eu tava comentando com o Marcelo como é tudo plano aqui, né? São as linhas assim, bem estruturadas. A Ju vai passar na frente do formiguinho. Aqui tá o especial de Páscoa. Imagina como deve tá uma loucura de coisa gostosa. Os sagados aqui também são muito bons. Só as gordices, né? Só as gordices. Mas é feriado, pode. Viemos para o zoo. Vamos ver como que é esse zoológico aqui de americano. Bom, foi 4 reais a minha, 4 do Marcelo e a Reni não paga por ser maior de 60 anos. E aí, Maurice? Eu adoro agirar. A primeira coisa que a gente vai ver é o pinguim. Olha o guia. Contratamos um guia. No caso, o pinguim não tá rolando. Não tá mais aqui, não. É imaginário, gente. Imaginem vários pinguins bem bonitinhos nadando ali. A gente ia passar batido. Nem tinha visto que tinha um crocodilo jacar. Sei lá o que que é esse. Aqui são árpias. Não sei o que é isso. Nunca tinha visto na minha vida. Nem no Parque das Aves. Marcelinho, chama seu primo lá. Ó, Luizinho. Estamos nas antas. Mas as antas estão o quê? Dormindo. Maravilhosas, plenas. É, no caso, ali está a anta. Porém está o quê? Desmaiada. Ó, temos o tucano. Achei bem bonitão esse tucano, hein? Gente, quero um pelicano. Olha que fofinho. Que lindo esse pavão aqui zanzando pelo meio do negócio. Vamos comer peru. Pavãozinho. Abre o rabo aí pra gente ver. Hein? Querido. Não é. Não, é um pavão mesmo. Olha como você é lindo. Seja legal. Você vai aparecer no YouTube. Abre o rabão, vai. Não? Tá bom então, querido. Obrigado, viu? Disponha. Claramente esnobado pelo pavão. Cagou pra mim. Não quis abrir, não. Que bonitinho, gente. Queria ter um desse. Acho tão bonitinho. Gente, mas é pequeno esse lugar que ele fica, né? Mas é muito bonitinho. Ah, ele vai sair. Que bonitinho. Ih, ele tá cagando, Jesus. Ele tá cagando. Que bonitinho. Davi, você tinha falado pra mim que não vinha pra Americana no final de semana? Oi. Eu, hein? E aqui rola a ilha dos macaquinhos. Ó, tem vários macacos. Eles ficando aí na ilha. Oi, meninas. Tudo bom? Tá bravo, querido? Eu, hein? Lá tem um nenenzinho, ó. Que bonitinho. Olha lá. Ele tá defendendo a mulher. Que baralho. Que bonitinho, o macaquinho pequenininho. Que bonitinho. E aí, gente? O que vocês acharam? Mara. Foi bem divertido o nosso passeio. Também curti. Senti falta de alguns bichinhos e tal. Mas o hipopótamo pra mim já salva. É o hipopótamo. Mas eles estão fazendo uma reforma. Mas muito limpinho, lindo. Muito arborizado. Sim. Também achei bem legal. Agora vai passar a comprar alguma coisa pra gente fazer amanhã pra levar na Mãe do Mar. Que vai ser o almoço de Páscoa lá. E partir o casinha, né? Passar a Náutica. Ah, é verdade. Também tem. Só tudo. Bom, vocês lembram da promessa de ontem? Que a gente fez aí há pouco tempo atrás no vlog. Que a gente não ia ter mais que ir no mercado. Onde estamos? No mercado. Mercado. Mercado, gente. É o que tem pra fazer. Mercado, mercado, mercado. Chegamos em casa novamente e começou o pisca-pisca lá. Chegou aqui nessa cozinha pisca tudo. Ou adiantar a comidinha pra gente jantar. Pra depois a gente jogar baralho. Que é o que tem pra fazer, né? Não tem TV. Não tem TV. Joga baralho. Estamos adiantando aqui a comida. Tô fazendo arroz. Batatinha pro cupim que eu vou levar amanhã. Cheguei pra fazer uma maionese pra gente jantar. E tô fritando cupim que vai na pressão primeiro. Bom, nós vamos testar a panela de honey para fazer carninha e linguiça. Vamos ver se vai funcionar. Gente, não tava botando fé na linguiça nesse negócio não. Mas ó, tá funcionando. Achei babado. Gente, o Marcelinho pegou no maionese. Tô o que? Chocado. Hum, papazinho pronto. Olha que comida boa. Mas tá muito mimado esse menino. Tá querendo ir dormir. É. Né, pudim? Uhul. E por hoje é só, amores. Estamos acabadinhos. Amanhã tem mais, tá bom? Beijo. Bom dia, amores. Já tomei meu banhão. E eu tô sem gel. Eu tive que dar um trucão no cabelo. Passei um pouco de creme. Espero que ele fique. É. A gente adiantou ontem a comida que é pra levar. Que sogrinha vai fazer lasanha de frango e tal. Que é mal boa a receita dela. E ela pediu pra gente levar uma carne. Então já tá prontinha. É só esquentar lá. E é isso. Daqui a pouco a gente vai lá pro almoço de Páscoa. Vamos com a gente? Que foi, filho? Que foi? Que você quer? Hã? Você vai passear? Você vai passear? Todos no carro? Sim. Todos presentes? Sim. Uma feliz Páscoa pra todos. E partiu na casa da sogra. Para almoçar todos seus. Para comer lasanha de frango. E o cupim. E o cupim. Hello. E aí, esse papai? Ai, não. A sogra dá esse cabelo novo. Toda moderna. Gente, tô curioso pra comer essa lasanha, hein? A lasanha vocês vão filmar agora. Que foi vocês? Que foi vocês? Bom, a gente vai comer o quê? Alface, entendeu? Porque o negócio aqui tá zero dieta. O quê? A gente vai ficar só na alface. E pronto. Almocinhas e família foi mara. Estamos passando na frente da minha loja só de consumo da vida. O céu da minha vida é conhecer a van, gente. Nunca entrei lá. Enfim, nunca ninguém me leva. Tá perdendo nada. Nunca ninguém me leva pra conhecer a van. E Rani decidiu que ir embora hoje. Porque senão amanhã vai ser muita correria e não sei o quê. Se eu ficar no trânsito, ó. Tem que trabalhar. Então acho que a gente vai chegar, arrumar as coisas e partir para São Paulo de volta. Porque essa semana vai ser corridinha também, né? Vai ser babado. Então provavelmente a gente volte hoje mesmo e aí vocês vão com a gente na volta. Eu não sei porque que eu ainda vou na dela. Desimbora no dia do trânsito. Estamos parados no pedágio. Tá tudo parado na Bandeirantes. Eu achei que tava tudo na praia, não. Pior que não. Próxima vez eu falar, pode ir embora sozinha. Eu vou ficar aqui. Quem merece, gente. Quem merece. Vamos ficar horas aqui. Chegamos em casa depois do baita trânsito que a gente pegou. E agora aqui resolveu piscar também e agora parou. Pegou muito trânsito, gente. Demorou horrores. Agora são quase oito da noite, mas chegamos. E, cara, eu vou me despedir por aqui porque eu vou editar esse vídeo correndinho porque olha a quantidade de coisa que eu tenho pra desfazer. Se liguem na zona que está esse closet. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Aí vem pra cá, tem sapato. Tem mais mal ali. Tem roupa. Fora a zona que ele já tá por natureza, né? E eu preciso dar uma geral nisso aqui porque terça-feira a gente vai começar a fazer mala. E aí eu preciso organizar esse closet, gente. Tá um horror. Então é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Uma feliz Páscoa novamente pra todo mundo. Espero que vocês tenham curtido passar esses três dias aí com a gente. Foi um vlog simplão assim, sem grandes emoções. Mas eu queria dividir com vocês e trazer vocês pra pertinho da gente, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e a gente se encontra no próximo. Beijo. Tchau.